Música Olha o papai tá tentando tirar aqui na máquina de urso, ó Um sim, gente Ele vai conseguir? Não sei Vai Bora ver se ele vai conseguir Qual que tu quer pegar? Ó Quantas vezes vocês já tentaram? Uma, pois vai mais, ó Tem mais uma Outra de urso que tem O papai tentando achar O papai tentando tirar aqui Olha, segunda vez, bora ver Olha, tem boné, ó Tem tudo Dá não, dá não Olha o tanto que tem, ó Ainda não conseguiu Agora tem as crianças Temos que comer, né Passando na casa da sobeia E agora vamos comer, né, gente Aqui, ó, camarão grande De julho, olha o tamanho, gente A batata doce é minha Eu amo E a Dudinha aqui Só nas folhas, né, Dudinha? Bora comer, Dudinha? Bora Bora Bora, hora de comer Bora lá Galera, tá muito bom Olha isso Camarão Vamos comer aqui Depois eu volto com vocês Delícia Come aí pra tu ver Elas não gostam, gente Mas tá delícia Delícia mesmo Então, com o Dindinha Agora, esse daqui é de qual sabor? Doce de leite Doce de leite Eu provo É uma delícia O da Dudinha É Ninho com Nutella Nossa, tá em cima da batata Mas é toda embaladinha, ó, gente Tá com farofa fora Mas ele tá embalado aí, ó E a Dudu tá terminando o dia de comer, né, Dudinha? E o Dindinha tá jogando É muito bom É de doce de leite Ela é uma doce de leite Já o da Dudu A gente não provou ainda, né? Tá aqui toda embalada É Ninho com Nutella E o Dia das Crianças Tá sendo assim, né, Dudinha? Muito bom Galera, e hoje é segunda-feira Acabei não finalizando Gravei bem pouco mesmo O Dia das Crianças e das Meninas A Duda tava se reclamando De dor de garganta, gente Só que ela falou que tava tudo bem Do nada a garganta começou a doer Me disseram que tá dando essa virose, sabe? Então acabei não conseguindo finalizar Cheguei em casa no sábado à noite E a Duda dizem que tava com dor na garganta Deu um anti-inflamatório E ela dormiu Quando foi de madrugada A Duda tava com uma febre muito alta, gente Muito alta Do nada, assim, a mina foi boa E voltou com a dor na garganta E teve febre alta E acabou Que a gente não saiu no domingo Que a gente ia à praia no domingo Pra comemorar a segunda parte Do Dia das Crianças Mas foi bom No sábado Ela já tá bem Graças a Deus Teve febre essa noite ainda Mas tá sendo medicada O Júlio é vencedor hoje Do trabalho Se ela... Porque geralmente só piora Quando tá anoitecendo, gente Se vê que ela não tá muito bem Como ela já tá sendo medicada Com anti-inflamatório Com anti-térmico, né Remédio pra febre A gente tá dando muito Aqui onde a gente mora Tá tendo muito vento E tá muito, muito quente E aquele vento, sei lá Aquele vento, aquela coisa seca Com areia, assim Com tudo, assim É época de vento, sabe E muito quente Então é isso Por isso que eu não finalizei o vídeo Não gravei mais nada Porque a gente veio pra casa Ela tá com dor de garganta Foi assim, bem de repente Ela tava de boa De repente deu uma dor na garganta Nela E hoje ela tá melhorzinha Tá no quarto Deitada com a Julinha Porque lá Tem ar-condicionado E aqui tá muito quente Acabei de tomar banho Eu tava lavando roupa E eu passei a noite Todinha com ela, gente Porque eu fico muito preocupada Eu fico com medo Da febre voltar E acaba passando a noite Distante, distante Olhando Mas é isso É o solzão que tá aqui, ó São três horas da tarde A Julinha daqui a pouco chega E tá esse solzão aqui, ó E a câmera parece que tá um pouco suja Espera aí que eu vou limpar a câmera, gente Olha esse solzão As plantinhas do Julho Ele aguou ontem Porque tá bem seco, gente Bem seco mesmo Hoje tá ventando até pouco Mas, gente Tem dia que é um vento Que a casa fica cheia de areia Cheia de areia mesmo E aí Devia ter parte dois, né Que a gente ia pra praia ontem, né Que hoje é segunda, gente A gente ia ontem, domingo Mas acabou que não deu certo Tá dudinha ficou bem resfriada Teve febre E não deu pra ir pra praia, né Gente Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco Do nosso dia das crianças Passamos na Sofia Tem a parte Eu ia ter a parte três No caso Passamos na Sofia A minha irmã Deu o presente da Duda Que ela já tinha dado O presente da Julinha Eu dei o presente da Sofia E de lá a gente foi comer Alguma coisa, né Que as minhas queriam Comer churrasco E viemos pra casa Porque a Duda ficou com dor de garganta A gente ainda ia passar no parquinho Apesar que a gente passou em frente Tava tão lotado Porque era o dia das crianças Ela queria andar no trenzinho da alegria Mas tava muito cheio Mas é isso, galera Feliz dia das crianças Pra todas as crianças Um pouco atrasado Atrasado não Porque é o mês das crianças O mês de outubro, né, gente E até o próximo vídeo Tchau Tchau